E fica uma dica pra você, né, que tem... Ai, mas o que eu vou colocar meu filho pra mexer? Como? Corpo? Exercitar como? Escalada é um excelente esporte, é um excelente exercício, é super divertido e queima muita caloria. Olha aí. Escalada é um esporte cujo desafio é alcançar o topo, assim. Dentre esse objetivo, tem várias modalidades dentro da escalada. Tem a escalada esportiva, tradicional, tem a escalada de montanha, de alta montanha, escalada alpina, tem N modalidades, né, é como no caso no ciclismo, né, tem o mountain bike, o BMX, o speed, várias outras modalidades, a escalada também. Toda montanha, ela exige um certo nível técnico, uma certa habilidade e força. A responsabilidade é muito alta, né, uma vez que quando você tá na montanha, os resgates são muito complicados, principalmente na parede, não chega helicóptero, não chega... Então você precisa ter uma noção básica de técnicas verticais, de resgate, pra poder encarar, né. E aí a gente procura trazer o ambiente da montanha pra dentro do ginásio, né. Mas o que a gente precisa pra trazer as características maiores da montanha? São as dificuldades maiores que a gente pode encontrar lá, né, ou seja, negativos, tetos, né, É uma diferença de estilos de escalada, de agarras, que a gente precisa pra chegar lá e correr tudo certinho, não ter problema nenhum. A escalada, ela trabalha com todos os músculos do corpo em conjunto. Então, você só vai conseguir subir o braço se você subir a perna, e vice-versa. Então, ela exige tanto do braço quanto da perna, mas principalmente da perna, porque é onde a gente tem maior força e é onde a gente consegue estabilizar melhor nosso corpo. Muitas vezes a gente precisa usar apenas uma mão pra proteger, pra algum procedimento, e aí a perna precisa estar bem posicionada, precisa estar tudo certo. A iniciação na escalada, ela precisa ser gradual. Por ser um esporte de risco, um esporte também muito técnico, é necessário uma introdução geral pra pessoa saber aonde ela vai se enfiar, né, onde que vai ser os problemas dela, né. Eu acho que o que é fundamental, assim, na escalada, é um esporte de muita responsabilidade, né. É um esporte que você tá envolvendo a vida de outras pessoas, precisa de muita segurança. Então, antes de praticar de qualquer tipo de aventura, é necessário um acompanhamento, uma instrução. Até os mais experientes, a gente busca informações, a gente busca tá sempre evoluindo e aprendendo dentro do esporte. Ela é um esporte que é muito amplo. Então, não adianta a pessoa, eu vou escalar, ela precisa se informar, ela precisa ir atrás, sabe. É por segurança, porque são ambientes que, muitas vezes, no indoor a gente tem o ambiente controlado, mas a escalada por fora, a gente precisa tá bem preparado pra tá tudo certo, pra não correr risco.